Olá! Nesse vídeo a gente vai aprender a tocar a música Pais e Filhos da Legião Urbana. E como ela é uma música longa, eu dividi ela em quatro partes para ficar mais simples. Vamos começar, então, aprendendo aquele solinho que tem no começo dela. Na terceira corda, vamos tocar ela solta e depois segurando na casa dois. Na sequência, tocamos a corda de baixo, a corda dois solta, ficando. E a continuação disso vai ser na corda um, em que vamos tocar segurando na casa três, depois na cinco, ela solta e segurando na casa dois. E novamente, um toque segurando na casa dois. Que vai ficar, então... E repetimos... Agora que você já sabe o solo, vamos pegar os acordes e o ritmo da primeira sequência, então. A sequência um, que é tudo que vai estar em laranja na cifra, vamos ter o dó, o ré e o sol. Só esses três acordes. Em que no dó e no ré, a gente vai tocar apenas duas para baixo em cada um deles. Já no sol, a gente vai tocar um ritmo pop. Ou seja, esse ritmo pop é baixo, baixo, cima, cima, baixo. Desse jeito. Vou fazer o sol para te mostrar. Pronto. Foi. Foi. E novamente. Então esse é o ritmo pop. Agora eu vou tocar a sequência inteira. Dó, ré e um ritmo pop no sol. Pronto. Foi. De novo. Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do que funda Nada é fácil de entender A partir daqui, entra a segunda sequência Que é tudo que vai estar pintado de azul na cifra Essa é a sequência mais difícil, porque ela é mais longa E vamos começar também com o Dó e o Ré Tocando duas para baixo em cada um deles E todos os outros acordes a seguir A gente vai fazer um ritmo pop em cada um deles Ficando então Dois para baixo no Dó Dois para baixo no Ré O Fá a gente faz um ritmo inteiro O Mi menor um ritmo inteiro O Dó um ritmo inteiro Aí vem o Si menor Que a gente vai ter essa pestana na segunda casa Um ritmo inteiro O Lá menor A gente vai fazer ele duas vezes Ou seja, dois ritmos pop no Lá menor E o Ré a mesma coisa Dois ritmos pop no Ré Ficando então Dois Agora eu vou pular uma parte da letra da música Para eu te mostrar a terceira sequência E aí sim A gente ter todas as posições Para tocar a música inteira A terceira sequência Que é o que vai estar em verde na cifra Basicamente equivale ao refrão A parte mais forte da música Vamos ter quatro acordes Que vai ser o Sol E o Dó Passou para o Mi menor E voltou para o Dó E a gente toca um ritmo pop Para cada um desses acordes Desse jeito então Sol Pronto Põe Dó Dó, Mi menor, e o Dó, de novo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Então, além do solo, essas são as três sequências de acordes que tem na música. Eu vou deixar o link dessa cipra pra você baixar aqui na descrição do vídeo. Com a cipra em mãos é bem mais simples de fazer a música, já que ela é bem longa. E agora eu vou fazer ela do começo ao fim e você me acompanha. Vamos lá! Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Quando ela se jogou por da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. É só um vento afora. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que soube. Nesta manhã, e se você parar da canção, na verdade não Me diz, o que que eu sinto? Me explica, grande mulher do mundo São meus filhos que não dão conta de mim Eu moro com a minha mãe, mas meu pai Eu moro com a minha mãe, mas meu pai Eu moro com a minha mãe, mas meu pai Eu moro em qualquer lugar Já mori em tanta casa que tem Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Porque se você parar da canção, na verdade não Eu moro com a minha mãe 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 Espero que eu tenha te ajudado Que você tenha conseguido tocar a música Não deixe de se inscrever no canal Para você receber os próximos vídeos E até mais Eu moro com a minha mãe 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 Eu moro com a minha mãe